Olá Hunters, seja bem vindo a mais uma Reação, eu sou o Cassio do Nerd E eu sou o Thiago Bom galera, saiu o trailer de Changshin É isso aí, vai ser o novo filme da Marvel Studios Teve um evento revelando novos lançamentos, novos personagens Que vai estar vindo nesse novo arco, a fase nova da Marvel Studios E vamos estar vendo o trailer agora Que lindo Eu lhe dei 10 anos para viver a sua vida E aonde isso o levou Você andou na minha sombra Eu o treinei Para que os homens mais perigosos do mundo Não conseguissem matá-lo Filho É hora de assumir o seu lugar Ao meu lado Isso não vai acontecer Não pode ignorar Quem você é? Não Quem é você? Oh não Se segura pessoal Vem que loucura Trabalhem em equipe Mano, novos personagens Entendeu? Novas histórias Novos lugares Expansando a Marvel Sempre é legal Você pode ver Tudo legal Vingadores na Terra Pai e tal Vem o que? Primeiro vem o que? Asgard Isso Aí vem os Váginas da Galáxia Mais arco no espaço Expandindo mais Exatamente Aí vem o Doutor Estranho Já mostra o Reino Quântico Mano, agora tá vendo esses doidão aí Olhinho Puxalinho Mano, isso é muito doido Isso é muito legal E você vê que esse É um tema novo Você pode falar que é novo Mas nunca foi visto Tema relacionado Tipo assim O lado da China Japão Samurais Lutas Asiáticas Então é um tema bem bacana Pra ser abordado E uma coisa legal Que eu não sei vocês Mas Assim, você vê Quando você vê isso Você vê lá no fundo Aquela coisa da Marvel Verdade Os efeitos As cenas de luta Os efeitos Os tons Até os tons de cores Você vê Tipo assim Isso aqui Foi carimbado com Kevin Feige Entendeu? Isso Isso é muito legal na Marvel Isso é muito legal na Marvel Um destaque Ele com uma cena No ônibus Parece que Você vê no trem Parece também Isso, no trem Exatamente Então você lembra muito Ela cena de Capitão Marvel Pois é Então é aí que tá Isso é uma ligação da Marvel Exatamente Eles vão pegando Umas coisinhas assim Que Faz você falar Não, isso aqui é isso 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 aqui é da Marvel É igual É do universo Marvel Você vê um filme assim Você reconhece Ah, naves espaciais É, batalhas Você reconhece que é Star Wars Exatamente Mas a gente Você vê E a Marvel Ela tá tendo esse tom também Exatamente Tipo assim Se o filme for tão bom Quanto o trailer Beleza Vai ser uma beleza Vai ser muito bom É isso aí Marvel Studios Sempre se prendeu nós Exatamente Exatamente Então gente Comentem aí O que vocês acharam desse trailer Beleza Quais são suas expectativas Tá certo E é isso gente Acompanhe os próximos vídeos aí Do canal Beleza Se inscreve Ative a notificação Beleza E é isso gente Fica forte com vocês Tchau 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 Tchau